MÚSICA COIL AQI don't... Hasn't become everyone yet... Now what the hell is... The Silver'shan銏 in the booze You'd find me very shallow in the flesh To help me with theonom ولا that uses Ishi-ko-mor-se-li-no-serena-kai. Oh, na-shuti-no-me. Serena-ko-isho. 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 Vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é? Kuro-tuba Hum, iwa-ho Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.